E o terceirão 2020! E aí vão as questões da aula anterior. Questão 1. Temos Z vezes Z conjugado. Lá no caderno de vocês é Z barra, né? Tem uma barrinha. Aqui eu boto ZC. Então esse é o conjugado. Agora, se Z é cosseno de teta mais I seno de teta, o conjugado é cosseno de teta menos I seno de teta. O conjugado sempre é aquele do sinal trocado. Lembrete, minha gente, A mais B vezes A menos B, produto da soma pela diferença, vai sempre dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então aqui é a mesma coisa, só que é cosseno e seno. Então cosseno ao quadrado, tranquilo. Seno ao quadrado, tranquilo, só que o I também está aqui, certo? I com I. Então fica I quadrado vezes seno ao quadrado vezes teta. Deu para entender? Eu repito. O primeiro deve ser elevado ao quadrado e o segundo deve ser elevado ao quadrado. O segundo é I seno. Então o I vai ficar ao quadrado e o seno também, porque é vezes aqui no meio, ok? Mas I ao quadrado vale 1. Então no lugar desse I ao quadrado aqui, eu tenho 1. Esse 1 fica invisível. Isso aqui nada mais é do que a relação fundamental da trigonometria. Portanto, essa expressão toda aí, cosseno mais I seno de teta vezes cosseno de teta menos I seno de teta, vale 1. Alternativa C. Na segunda questão, como eu disse na explanação da aula, é preciso passar esse fator aqui para o outro lado, dividindo. Então surge essa divisão. Certo? Surge essa divisão aqui. A novidade é que a divisão, ou melhor, não é novidade, né? A gente está acostumado a fazer. A divisão é o produto por uma fração que vale 1. Essa fração aqui vale 1. Mas esses valores, por quê? Porque essa expressão aqui é o conjugado deste. É preciso utilizar o conjugado aqui embaixo, justamente para dar quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Ok? Mas para não alterar o valor dessa fração, eu preciso multiplicá-la por 1. Então eu boto esse valor em cima também. Em cima, fazendo a propriedade distributiva, popular chuveirinho, 11 vezes 2, 22. 11 vezes 5, 55. 13 vezes 2, 13i vezes 2, 26i. 13i vezes 5i, 65i quadrado. Opa! Desculpa! Paramos no 65i ao quadrado. Embaixo é o que nos interessa. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Agora, lembrando, né, gente? Aqui, quadrado primeiro, beleza. 4. Só que deu mais 25. Vocês aí estão pensando, né? E lembrando que i ao quadrado vale 1. Certo? Esse negócio aqui é que complica, né? Vocês têm aí essa questão. Olha só. Eu tenho menos vezes 5 ao quadrado, que dá 25. Vezes i ao quadrado, que dá menos 1. Eu disse 1 antes, né? Mentira. É menos 1. Ok? Eu repito. Fica 5 ao quadrado, que dá 25. Então ficaria menos 25. E ao quadrado dá menos 1. Então fica menos 25 vezes menos 1. Certo? Façam a lápis aí sozinhos, para vocês verem que vai dar 4 mais 25. Tranquilo. E com isso vocês chegam no 29, que é a expressão que tem aí. Em cima, já mostrei, né? I ao quadrado, vezes 65 negativos, deu mais 65. E aqui, z vai ficar, então, 22 com 65, 87, menos 29i, sobre 29, que veio lá do 4 mais 25. Com isso, agora atenção, gente. Vocês muitas vezes não percebem, né? Eu coloquei o 29 em evidência. Olha para essa expressão. 29 vezes 3, corresponde a 87. 29 vezes menos i, corresponde a menos 29i. O 29 foi retirado de lá, ele foi retirado do i e foi retirado do 87. Colocado em evidência. Por quê? Porque assim ele pode se simplificar com o outro lá embaixo. E nós vamos ter z igual a 3 menos i. Então, vejam que toda essa conta que vocês tiveram que fazer aí, simplesmente deu z igual a 3 menos i. Z igual a 3 menos i. Agora sim, a terceira questão. Nós temos 2z mais i vezes conjugado. No caderno de vocês tem a barra. Igual a 5 mais 4i. Então, vocês precisam criar o z. Estão lembrados? O z é igual a x mais yi. Com x e y reais. Então, esse z vocês criam. Seja z igual. Certo? Na linha seguinte, na terceira linha, vocês têm aí a expressão, então, substituída. No lugar de z, foi colocado x mais yi. No lugar do i, foi colocado... Aliás, no lugar do i, não. Junto ao i, o conjugado é menos. Se o z é mais, o conjugado é menos. Certo? Lembre-se disso. E isso aqui não se mexe. A gente vai deixando aqui até o final. Fazemos todas as contas novamente. 2x, 2y, xi, menos yi quadrado. Como eu disse, aqui não se mexe. Aí a gente agrupa aquilo que tem i. I, primeiramente aqui, lembrando, né? i ao quadrado vale menos 1. Menos 1 vezes menos y vai dar mais y. Correto? E aí a gente agrupa aquilo que não tem i. E também agrupa aquilo que tem i. Sendo que o i a gente coloca em evidência. O i ficou em evidência. Novamente, nós tiramos o i daí e botamos aqui fora. Como anteriormente. Certo? Como anteriormente. Colocamos o i aqui fora. Ficando 2x mais y de um lado. x mais 2y do outro lado. Igual a 5 mais 4i. Como eu disse, nós não mexemos aqui. Agora é que tem que fazer a comparação. Essa parte que não tem i é igual a essa parte do lado de cá que não tem i. Por isso, 2x mais y igual a 5. Essa parte que tem i é igual a essa parte que tem i. Por isso, x mais 2y igual a 4. Que é um sistema do primeiro grau. E cuja resolução eu coloquei aí para vocês. Isolar y na primeira equação. Ficando y igual a 5 menos 2x. Passei o 2x para o outro lado. Aí nós vamos substituir essa coisa toda aí em y. Então, no lugar de y na segunda equação. Colocamos 5 menos 2x. y é igual a 5 menos 2x. 5 menos 2x foi no lugar do y. Aqui, na segunda equação. Fazendo essas continhas todas. Nós vamos ter uma coisinha aqui, outra ali. No final fica menos 3x igual a menos 6. Que eu posso transformar em 3x igual a 6. x ficou igual a 2. Se x é igual a 2 e y é igual a 5 menos 2x. y é igual a 5 menos 2 vezes 2. Daí, y é igual a 1. Que vai ficar, então, esse par ordenado. x, y é igual a 2 e 1. Opa! Faltou parênteses aqui. Beleza? Essa é a resolução das questões dessa aula. Da aula anterior. Já mando para vocês também o vídeo com os conceitos da próxima aula. Abração! Tchauzinho! Tchauzinho! Tchauzinho!